Olá, crianças! Tudo bem? Sabe quem está aqui comigo? Peraí que eu vou chamar. Vem aqui! Olha quem está aqui! A Lili! Oi, crianças! Tudo bem? Que saudade de vocês! Que saudade! A Lili está com muita saudade de vocês. E ela quer contar para vocês uma coisa que aconteceu com ela. Vamos ouvir o que a Lili tem para dizer? Então, vamos lá! Então, pode contar para as crianças, Lili. O que aconteceu? O que você fez? Então, crianças, nessa quarentena, lá em casa, vocês sabem que eu sou muito curiosa, né? Eu estava lá em casa, daí eu chamei a mamãe e falei, mamãe, vem aqui um pouquinho. Aí ela ficou do meu lado e eu abri a janela e eu olhei lá fora e vi a rua toda vazia, sem ninguém. Ai, gente, tem uma tristeza no meu coração, eu fiquei tão triste. Mas daí a mamãe me explicou que a rua estava vazia porque as pessoas estão dentro de casa para se cuidar por causa do coronavírus. Então, eu logo falei assim, ah, tristeza, vai embora. Eu não quero ficar triste, não. E logo foi passando aquela tristeza e eu entrei para dentro de casa e já fiquei um pouco mais feliz. Porque eu tinha minha mãe, meu pai e o Juquinha também, que todo dia eu vejo o Juquinha pela câmera lá do celular da minha mãe. Então, eu estou muito feliz agora, mas como eu sou curiosa, né? Eu gosto de fazer essas coisas, de saber mais um pouquinho das coisas. Mas, crianças, tomam cuidado, tá? E pode ficar feliz, não precisa ficar triste porque vocês estão em casa. Precisa ficar feliz, tá bom? Assim como eu estou agora, eu estou entendendo tudo. Então, agora eu estou bem feliz. Já, já tudo isso vai passar. Daí nós vamos brincar bastante lá na escola. Isso mesmo, Lili. Muito bem. A Lili também quer. Agora, ela quer ler uma poesia para vocês, tá bom? Eu vou ajudar a Lili. Lili, você quer que eu leia? Quero sim, Tia Pri, pode ler. Eu vou ler para vocês e a Lili vai ficar aqui do meu lado. Tá bom? É assim, essa poesia chama As Meninas, de Cecília Meireles. Arabela abria a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria olhava e sorria. Bom dia! Arabela foi sempre a mais bela. Carolina a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. E dizia bom dia. Pensamentos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabela. Uma que se chamava Carolina. Mas a profunda saudade é Maria, Maria, Maria. Que dizia com voz de amizade, bom dia. Então, essa foi a poesia que a Lili escolheu para falar para vocês. Que não precisa ficar triste e que a gente pode ficar feliz. Que daqui a pouco tudo isso vai passar. E essa foi a poesia que a Lili gosta muito dessa poesia. Ela queria falar para vocês. E esse foi o recadinho que a Lili deixou para vocês também. Tá bom? Agora nós vamos embora, né, Lili? Vamos sim. Depois, outro dia, a Lili vai voltar com o Juquinha, hein? Então, vamos lá. Tchau, tchau, turminha. Até a próxima semana. Já estou com saudade. Um beijo. Tchau, turminha. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau, 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 tchau.